Bom dia, aqui é Sônia Leal, de Sônia Petwork. Eu fiz o vídeo sobre o antúrio no local definitivo e olha que maravilha que tá, olha a flor linda. Tem uma, todas juntas, duas e lá adiante tem mais uma. Olha como cresceu, olha como gostou de ficar aqui, olha, lindo, tá cheio de flor. Eu só fiz esse vídeo curtinho pra mostrar pra vocês. Olha a perfeição dessa flor, olha que coisa mais linda. E olha que tá lá em cima, minha companheira de todas as horas, Mia, né? Então é isso.